O presídio da cidade lá foi a primeira igreja, Assembleia de Deus. Esta igreja aqui, pessoal, ela foi inaugurada em... Olá, povo feliz! Tudo bem com vocês? Olá, povo feliz! E você, Carlão, não fez nada ainda? Você não fez um vídeo? Você não explicou pra gente alguns detalhes? Então tá, nós vamos fazer isso sim. Aqui, como vocês estão vendo, o viaduto é o seguinte, ele foi demolido no dia 30 de janeiro, tá? Hoje, hoje é 4 de fevereiro de 2023. Aqui nós estamos vendo o pessoal trabalhando aqui, eu não sei se são contratados da prefeitura. A verdade é que tem muita ferragem aqui. Como eles não estão uniformizados, eu acredito que estejam aqui, neste caso, né, pessoal, recolhendo a ferragem para vender para o ferro velho. Mas esta é a opinião do Carlão, tá? Eu não sei de nada, não. Vamos passando aqui bem rente. Deixa eu subir um pouquinho aqui para não ficar... Não ficar próximo aqui o pessoal trabalhando, que de repente... Eles podem se esmar, né, mas vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, olha, nós vamos parar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar um nível aqui bacana. Para falar para vocês o seguinte, que este viaduto, ele foi construído e estruturado no começo da década de 1960. Neste caso aqui, olha, era chamada, essa rodovia, ela era chamada de MG4. Vou fazer assim, olha, vou subir um pouquinho, que aí vocês verão a MG4 no passado. Nessa direção ainda para Governador Valadares, tá? Então ela recebia a nomenclatura de MG4. A ligação principal de Belo Horizonte é Governador Valadares, tá? Então na década de 1960, que foi construído o viaduto. Bom, e por que a reforma, Carlão? A reforma, pessoal, é devido à altura que ele tinha, no caso, né, já foi demolido, de 3,60 metros. Isso desde a inauguração. Desde a inauguração passou um rapaz aqui, eu dei uma pausazinha. Que no qual, pessoal, nos últimos 30 anos, pelo menos, se tornou comum a gente ver carretas, caminhões, ficarem talados, ficarem talados aqui nesse viaduto. Então o que acontece? Na década de 60, 3,60 metros o viaduto. Então vocês podem imaginar o quanto evoluiu o transporte, né? Você tem uma ideia do quanto evoluiu o transporte aqui no Brasil, né? Então é o seguinte, olha, vamos fazer assim, ó. Eu vou sair aqui por cima agora e esse vento vai atrapalhar a nossa narração, tá? Sujou. Aqui vocês estão vendo que tá cercado, né? Tá a questão de segurança. Aí vamos fazer assim, ó. Nós vamos aqui nessa direção, aí eu faço e o vento vai atrapalhar demais, pessoal. Desculpa aí, tá doido, senhor. Aí é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Aqui vocês já podem ver, olha a placa. E essa placa, pessoal, vai mudar para 5 metros, tá vendo? Olha, a altura máxima permitida, tá? Vai mudar para 5 metros. Desculpa aí. Então, pessoal, é o seguinte, por ser uma rodovia federal, o DENIT, ele fez uma parceria, eu vou mostrando assim, gerando bem devagarzinho, vocês vão ver no entorno, que é até bonita essa praça aqui, né? Essa rotatória, né? Então, pessoal, é... Como é uma rodovia federal, o DENIT fez a parceria com o município. O investimento total, para que vocês tenham ideia, é de 5,3 milhões de reais. sendo que 50%, ó, o pessoal tá carregando aí o material, sendo que 50% vai ser custeado com recursos próprios do município. E a previsão de entrega é de 6 meses, tá? Aqui nós estamos vendo também o canteiro de obras, que está sendo montado. Depois nós vamos mostrar a imagem, pessoal, de um outro ponto e mais alto, tá? Só para vocês terem ideia. Ah, tá. Essa avenida aqui, pessoal, ela se chama Avenida Governador Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, ele foi governador de Minas na década de 60, alguma coisa. Então, foi homenageado, né? Com o nome do governador. Eu até acho, pessoal, que hoje não pode receber mais o nome de políticos, obras públicas, não pode receber mais o nome de políticos, estando vivos. Porém, assim, ainda geram muitas discussões. E você, a favor ou contra? Abraça a todos os amigos que assistem os nossos vídeos. Antônio Laje, por exemplo, Edmar Rodrigues, o senhor Plínio, o senhor Adão. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Aqui foi uma homenagem, né, a esse painel aqui, ó, das Olimpíadas. Então, vou fazer assim agora, pessoal. Nós vamos subindo por cá. Vamos fazer assim, ó. Nós vamos aqui à frente. Que eu vou mostrar para vocês e explicar por quê o nome, o nome desse viaduto, tá? Subindo aqui. Nós estamos bem assim, passando de maneira bem cautelosa. Se nós estamos fazendo um voo, assim, mais baixo, então é necessário a gente ficar bem atento. Nessa direção aqui, pessoal, para Timoto, tá? Aqui, ó, nós estamos vendo outra informação, ó. Centro Coronel Fabriciano, Hotel Panorama e a rodoviária, tá? Bom, o nome desta, deste viaduto. Deixa eu girar aqui. Vamos sair aqui. Aqui é para quem estiver indo para Fabriciano. Centro Fabriciano, então faz este retorno para chegar em Coronel Fabriciano. Aqui está. Um pouquinho mais. Vamos fazer assim, ó. Agora nós vamos nessa direção que eu quero ficar de frente para o novo ponto que estarei falando para vocês. Vamos aqui. Tem um pé de coco aqui. Uma palmeira, quer dizer. Vamos aqui. Nesse ponto aqui, pessoal, olha. É onde funcionou a chamada rodoviária velha. Nesse ponto aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Aqui é em direção a Meloviana. Aqui é chamada aqui de Meloviana. E dá acesso a outros bairros lá em cima, o Caladão. É um local muito bonito. Olha, eu vou falar agora o nome do trevo, tá? O trevo é Pastor Pimentel. É, por sua vez, referencia, né, o Pastor José Alves Pimentel, que é o fundador das Assembleias de Deus do Vale do Aço. A Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano teve início nos ídios de 1946. Aí está. Mas veja bem, essa aqui não é a primeira construção da igreja Assembleia de Deus, tá? Então, é, com a chegada de alguns crentes vindos de diversos lugares e outros novos convertidos que foram evangelizados pelo Pastor José Alves Pimentel, tá? É, a igreja Assembleia de Deus foi lá, a primeira igreja foi lá na rua Alberto Charlé. Pra você que mora aqui em Coronel Fabriciano sabe onde é essa avenida. É aquela avenida aqui, é, aquela rua onde ficava o presídio da cidade. Lá foi a primeira igreja Assembleia de Deus. Esta igreja aqui, pessoal, ela foi inaugurada em 1900, em 1977, tá? E o pastor que recebe o nome do trevo, o Pastor José Alves Pimentel, ele faleceu em maio de 1978. O Pastor José Alves Pimentel, ele é sempre homenageado por todos os evangélicos da Assembleia de Deus, principalmente. A Igreja Assembleia de Deus, ela começou em 1940, em Belo Horizonte, tá? Então é o seguinte, no primeiro momento, essas informações que eu tive a intenção de passar pra vocês, vamos nessa direção agora de volta, vendo o, o, a obra, né, que hoje não está funcionando, no sábado. Pra vocês poderem ver por outro ângulo, tá? Se você gostar do joinha, não esqueça de deixar o, se você gostar do joinha, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o joinha, e se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. Eu sei que você que é de São Paulo, não conhece a região, mas tem aqueles colegas que moram nos Estados Unidos, em Portugal, que foram pra lá buscar um novo horizonte, eles conhecem mais ou menos. Um abraço também pra minha tia Neném, que mora no Espírito Santo, o Roberto, Roberto, filho da Sanega, do Sueli, são nomes aqui do passado de Coronel Fabriciano, fez muita diferença, Família Barros, por exemplo, são pessoas, e muitos outros, não vou nem arriscar, falar o nome de todos não, tá? Então nesse sentido, igual eu disse, é indo para Coronel Fabriciano, e vou mostrar pra vocês o seguinte, vamos subir aqui, e vou encerrar o vídeo, mostrando, o vídeo ficou longo, tá bom? Mas você pode colocar na velocidade 2, e também o seguinte, se você assistir esse vídeo, pela tela da TV, fica muito bacana. Ali é o bairro de todos os santos, Coronel Fabriciano, Bom, eu disse até o lugar. Aqui pessoal, então esta é a visão, de cima, da construção, do novo viaduto. É isso aí. Pessoal, muitíssimo obrigado, e no mais, tudo de bom pra vocês! Tchau, tchau, tchau!